Se alguma senhora quiser alguma coisa, é só pedir uma hora que a gente quer dizer um assunto, está bem? Há mais um lugar, obrigada, alguma coisa é só pedir. Muito obrigado, vamos divertir, vamos dar esforços. Obrigado. Eu quero uma fotografia, vai dar na cabota, somos dois motores, somos dois motores, somos dois motores, somos dois motores, aqui os óculos sou eu, eu é que sou a mana velha, esta é a que é a sua, não, eu sou a mais velha, é a mana velha, eu tenho que ir à conta dela, a ganhar mais velha é ela, eu sou a mais velha, eu não acho que ela quer a mais velha, nós vamos ganhar demais. Obrigada, obrigada. Ela também ameaçava, tinha a mania que era chica esperta e tinha que dizer-se mais cedo depois. Qual é a diferença entre vocês? É dois anos certo? Doze? Dois anos. Dois. Dois amigas. Há dois. Dois do dia, não. Não. Dois anos e o mês. Mas dia 2 de julho, ela há 13 de julho. Ela é mais má que eu. Eu sou a mais esposa. Eu sou a mais esposa. Olha quem fala. E se o corpo para a pega, anda-te para lá que és tão negra. Ela é uma desta quadrada. Eu sou a mais esposa. Eu sou a mais esposa. Eu sou a mais esposa. Acaba de ser a mais amiguita. Como é que você faz? Vai ficar a gravar? Olha, vai ficar a mais esposa. Como é que você acha? Ah, eu não. Eu sou assim, assim. Ela é a minha favor. É para gravar a sua. Gravar a favor. Vai, filha, vá. É esse. É para gravar também. Volta-te, que há para gravar. Grava de cima para baixo. Queres que a me vê? É isso. Olha lá, filha. Olha que estamos aqui. Olha lá, filha. Olha que estamos aqui. Olha lá, filha. Anda aqui com a pé da tua afiada. Oh, Lima. Está aqui com a pé da afiada. Traz a cadeira. Olha lá. Anda aqui com a pé da mão. Olha ali com a pé da sua afiada. É, aqui é a pé da afiada. É, aqui é a pé da afiada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado! É que isso não está fácil, a gente está salvo. Muito obrigada. Muito obrigada. É para eu não filmar e... Isso é outro. Obrigada. Dá um outro anjo. Dá um outro anjo, eu não filmo mais. Tem uma almané que me pôde. Tem uma almané que me pôde. Tem uma almané que me pôde. O que é que ela sabe? O que é que ela sabe? O que é que ela sabe? É um poema sobre as mulheres. Eu encontrei um pouco. Serão todos iguais. É? É, eu não sei dizer. Eu quero dar como業. Tenho um pouco. E eu acho que tem cheiro. Tem cheiro. Cuévo. Não é. No meu tem cheiro. Não tem cheiro. Não, mas no meu não é. Não tem cheiro. Ah, este tem. Tem? Tem, tem. E esse cheiro a cravo. Cheiro a verde. A verde. É lá embaixo. Esse cheiro a cravo. Não tem motos. Não tem motos. Não tem motos. A verde. É lá embaixo. O que é isso? O que é que é a verde? O que é que é a verde? Eu creio, eu creio. O que é que é que é a verde? Eu creio. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, aqui o Evala da Mané. Olha, olha. Agora a gente vai se descansar. Estou a gravar? Vai fazer um beijinho acabando. Deixa depois para a gente. Que eu quero em frente. Ela vai para ti. Aqui é na frente. Ah, vamos ver. Vai ver. Olha, agora cala-te a ti. Olha, olha só a mim. Um abraço. Não, eu tenho nem um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É tudo bom mesmo. É tudo bom. 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 É tudo bom.